mas vamos lá, olha só a gente vê muita gente recebendo convite ah, você quer ser modelo, você quer tirar foto e tal, e muitas vezes é golpe, né qual dica que você dá pra mulherado não cair nesse tipo de golpe? vamos lá, almoço grátis, cara, não existe você sabe, você vai, o cara o profissional tá te chamando pra fazer foto, te dar foto gastar o tempo dele, o trabalho dele o nome dele e não vai receber nada em troca mas no início você fez mas aí eu não tava fazendo de graça eu não tava fazendo de graça eu tava fazendo por visibilidade do meu trabalho eu faço hoje até com uma frequência muito menor, mas você é uma pessoa que eu sei que vai, ah, eu sei que essa pessoa tem um público engajado com que eu quero atingir, quero abrir um novo mercado, vamos fazer umas fotos? vamos fazer um trabalho junto? vamos fazer uma parceria? isso não é de graça ela vai dar visibilidade pra você exatamente, entendeu? agora, ah, vou te dar umas fotos vou te fotografar, vou te dar umas fotos porra, não existe ah, troca de quê? saca? não existe e o que acontece? tem muito cara aí que tá dando foto, né? existe fotógrafo aqui no estado que faz isso? ah, existe, cara existe e que é outra coisa ou tá tentando roubar a pessoa? então, tem tem cara que é safado mesmo que é pilantra mesmo tem vários caras que, por exemplo cara, eu não vou mentir pra você a gente quem é fotógrafo você tá numa posição privilegiada sim saca? tipo, você tem contato você é fotógrafo de ensaio feminino você tem contato com muita gente, velho com muita menina saca? então, tem cara que se aproveita disso que se aproveita esse posto pra ter mais contato pra ter um contato mais íntimo com essas pessoas tem esses caras, né? que quer pô, como você faz pra conseguir um contato de WhatsApp de uma menina hoje? é o maior trampo, velho pra menina te dar WhatsApp pô, se você tá numa posição dessa tatuador, fotógrafo né? com certeza a menina ah, vamos na troca de trabalho e tal consegue saca? então, você tá numa posição que você tem que tomar cuidado porque tem isso tem uma visibilidade maior tem cara que se aproveita muito disso tem outros que são pilantra mesmo, né? fecha com a menina tem um que as meninas reclamam por exemplo é ah, o cara me convidou pra fazer umas fotos num motel só eu e ele ah, o cara me convidou pra ir pra pousadinha só eu e ele vamos ficar lá dois dias lá fazendo foto ah, posso levar meu namorado? não precisa, né? duas horas do ensaio duas horas e meia posso levar meu namorado? não, tem que ser só eu e você porra desconfia cara, fácil demais chegou te convidando cara, te oferecendo pedindo nada em troca e tal desconfia, cara desconfia eu sempre falo com as meninas alguém te chamou te convidou pode ser que aconteça também o cara acha que você é uma pessoa que vai abrir mercado pra ele e te convide pode ser que aconteça pega referência o estado é muito pequeno aqui todo mundo mano, se fizer merda aqui você tá fudido porque todo mundo vai saber porque aqui, cara não tem como o corre é muito pequeno não é igual São Paulo que ninguém conhece ninguém aqui todo mundo conhece todo mundo então pega referência ah, me ofereceu pega referência vê lá no perfil dele uma coisa ele já atendeu, né? você entrou sabe o que tem cara que faz? esse camarada aí ele pega foto aleatória do Instagram tipo, pega uma foto minha vai lá e posta e fala que é dele pra ter portfólio aí, obviamente não tem ninguém marcado na foto saca? porque vai marcar quem? isso é uma ideia boa para a pessoa prestar atenção tem gente marcada? não tem porque que não tá marcado sim, exatamente tem gente que não pede que pede pra não marcar que não quer se expor e tal mas alguém vai estar marcado tá marcado aquela pessoa clica lá ei, tudo bem eu tô querendo fotografar com o Lucas como foi seu ensaio? como foi sua sorte? você é uma pessoa que eu posso confiar? cara, mulher, vai falar entendeu? quero fotografar com tal pessoa ele me ofereceu umas fotos aqui como é que é? já fotografou com ele? como é que foi? o ensaio foi legal e tal? é sempre isso desconfie de tudo desconfie de mim também desconfie de todo mundo pega o máximo de referências que você puder o máximo de informações que você puder porque é bem ruim é bem ruim você ir pro isso é um sonho isso é um sonho a menina vai toda empolgada toda feliz se prepara chega lá o cara é um babaca faz questão de estragar o dia da menina e ainda vai ferrar com a autoestima da menina e assim ela não vai culpar o cara ela vai se culpar ela vai se culpar entendeu? a maioria das vezes então cara não confie não acredito e mesmo que aconteça pegue o máximo de referências possível que acontece muita coisa ruim nesse meio e vem cá influências aqui no estado tem muitas que pedem parceria e quando você não quer porque eu vi que você botou até um destaque lá a respeito disso quando você não quer porque obviamente em algum momento uma parceria vai ser boa bom pra você mas e quando não é como é que você sai de uma situação dessa? então a pessoa geralmente vem ei você aceita parceria? eu falo aceito aceito parceria qual que é a parceria? me fala que é bom pra todo mundo me fala o que você tem o que é da sua parte aí geralmente quando nessa pergunta você já mata que a pessoa vai tipo vai oferecer o que? ah eu tenho mais visibilidade que você beleza então a gente pode conversar mas geralmente não tem né? a maioria não a maioria não a maioria não cara é difícil uma pessoa que tem muita visibilidade vai procurar alguém menor que ela pra fazer uma parceria ou não talvez não Lucas porque por exemplo você é referência de incêndio feminino aqui no estado talvez uma mulher com uma influência que tem 300 mil seguidores ela quer umas fotos maneiras e mas aí geralmente ela vai pagar cara é? ela não precisa mais fazer parceria geralmente ela vai pagar e tal entendeu? geralmente assim é o que acontece comigo né? talvez seja diferente em outros locais geralmente quem quer fazer parceria comigo é menor que eu tem menos não é menor que eu mas fala com é fala com com menos pessoas né? e aí pô como que faz parceria? né? eu faço cara eu quero aumentar minha marca eu quero levar o meu trabalho mais longe isso é importante a gente querer levar o trabalho mais longe mas tem que levar o trabalho mais longe dá muito é muito trampo fazer o ensaio vocês não tem noção nego acha que é só ir lá fotografar porque a gente também não tinha uma noção de o que que era isso aqui e não é só ligar a câmera e fazer lá é eles olham lá bonitinho falando lá meu irmão só quem faz pra saber quem olha o close não olha o corre sim exatamente e quem daqui do estado tem alguém aqui do estado que você gostaria muito de fotografar? e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.